E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Alva Estátua da Defensa Vocês pediram muito aí no canal, aí nos últimos vídeos E eu vou estar trazendo aqui um vídeo super top pra vocês Porque neste fim de semana não é a outra, é agora Neste fim de semana agora vai ter atualização incrível Com novos personagens incríveis E vocês devem fazer isso no Star Pass antes da atualização, gente Ó, tem um Rei Quincy, né? Que vocês tem que pegar porque ele é muito bom de dano E tem aqui, que é no caso, ó, o Yamamoto, gente Esses personagens vocês tem que rapidamente chegar no Star Pass 100 No Tier 100, no Pass 100, no Level 100, né? No caso, basicamente E isso é muito fácil, gente Vocês só precisam fazer as missões diárias Ah, Marcos, mas não tem como você fazer PVP Vocês clica no X Aí no outro dia já vem outras missões diferentes Clica no X, ah, não tem o Ice Grifo Pronto, clica aqui no X 9 missões daqui a 13 horas, 9 horas da noite, todo dia E aí vocês fazendo essas missões Você ganha Level muito rápido Aí no Pass Estelar, no Star Pass Ah, Marcos, mas eu não tenho Star Pass Sempre tá aparecendo aqui no Sumo No Banner Especial aqui, gente, ó No Sumo você guarda no Banner Especial, não Aqui no Banner Z Então você junte muitas gemas Tá vendo aqui o Zoro Aí você junte muito o Star Dirt Ou muitas gemas, né? Você junte muito Porque aí tem um dano de task Tem isso e aquilo Sucessivamente Também usa os códigos Porque os códigos, quer dizer Só tem um código funcionando Que eu vou passar pra vocês A partir de agora É muito fácil usar o código Só tem um código É bom você usar rapidamente esse código, beleza? Eu vou usar rapidamente, gente Mas antes Eu vou crescer a tela pra vocês Pra ficar mais rápido, né? Mais top Eu cresci na tela rapidinho Pra vocês entenderem Porque aí fica muito rápido E muito top pra vocês Ficar a tela grandona E você coloca certinho Só tem esse código funcionando perfeitamente Então espero que vocês façam isso Antes dessa update Porque aí você vai ganhar Olha o tanto de gemas que eu tenho 11 mil É, 11 mil gemas Não, não Já tenho todos os personagens Eu acho que o único personagem O personagem que eu não tenho aí É o personagem O personagem novo Que veio do Banezer Que é difícil Muito, muito difícil aparecer Beleza? Vamos lá Colocar o código Bem num zoom alto Pra vocês entenderem Pronto, gente Ó A tela tá bem autônoma Tá um zoom muito rápido Grande aí pra vocês Coloca o código Ah, tá atrapalhando aqui, gente Mas isso não vai atrapalhar Porque eu vou crescer a tela O RAP3 E é a aniversário Vocês vão ganhar 2.750 gemas E 300 Stardust Já trouxe vários vídeos Ensinando como você conseguir Qualquer personagem de 7 estrelas Se vocês querem que eu traga vídeo Ajudando vocês aí Eu vou estar ajudando vocês Mas é importante dizer, gente Faça Infinite Mode Usa o Tiny Task Use o GS Autoclick Tem vários vídeos no YouTube Ensinando como você se configurar Eu já trouxe vídeo Configurando o GS Autoclick Não é macro O GS Autoclick Ele só Você só configura ele Pra ele Clicar automaticamente Isso não é macro O Tiny Task também É muito bom Mas tem vários vídeos Ensinando pra vocês Como farmar rapidamente Aí o StarPay, gente Não pode perder Deixa ligado aí O seu PC Seu celular Deixa Deixa farmando Porque Esses personagens Não só O Yamamoto E esse personagem Porque esses personagens São muito bons E você não pode perder Não vai contar Isso aqui Galerinha Então galerinha Eu vou colocar Esse código de novo Aí pra vocês Então eu vou voltar A tela normal Porque eu vou entender Não vai contar Do Tiny Task Pronto galerinha Vou ter o modo normal Esse aqui 99 dias 6 horas e 35 minutos Não vai contar Absolutamente nada Ele vai atualizar Ou sexta Ou sábado Ou domingo Não disse especificamente Qual é o dia Beleza? Também eu queria que vocês Se vocês quiserem Tiver muito StarDunt É muito bom Porque vai vir vários personagens Vai vir coisa boa por aí Gente Coisa boa por aí Eu tô leve 311 Use esse 4XX XP de eventos Você consegue level muito rápido Eu consigo rapidamente Muito leve Por que galerinha? Porque tipo Eu faço o StarDunt Eu faço O riqueza O modo riqueza Que eu tava leve 300 e cacetado Eu pulei Porque eu consegui pegar O de Otaro Esses personagens Eu quero pegar Basicamente todos Os sets de estrela Aqui ó Pra vocês terem noção Tray W Envolver Raridade Pronto Pra mim evoluir Só precisa agora Os personagens Deixa eu ver aqui O qual é que eu vou evoluir Aqui tem o Mistério X Que era um caso Eita meu Deus do céu Esse personagem Eu não vou evoluir agora não Eu vou evoluir O Hyogo também não Esse personagem Esse personagem aqui Vai até pro set Gente ó É vamos O Gojo gente Vamos evoluir o Gojo logo Eles colocam Mistério X Shimbuya Vamos evoluir o Gojo Pronto Evolução Garantida Por isso que ó Faça muita raid também Gente Muita raid também Essas raids Ajudam demais Deixa eu ver Esse personagem aqui É tão bom Ele dá dano De 12,8k Por segundo 6 segundos por ataque 45 Pra evoluir ele É muito simples Ó Preza só do Sokuna Eu já tenho O Curse Eu já tenho Esse Curse É muito fácil de conseguir E o Mistério X É o Cubo É o Cubo Que você consegue Aí na raid dele X 6 Aí vocês fazendo Muita raid Fazendo muito Story mode Muito Frit mode Muita XP Aqui de Tite Vocês fazendo Essas coisas Você vai conseguir Star Pés Ah Marcos Eu não tenho Eu não tenho tempo Tem gente Teve final de semana Teve feriado Teve tudo A gente tem que conseguir Fazer isso Por que galerinha Porque quando eles Tipo Eu perdi Sabe o que aconteceu Comigo uma vez Eu perdi o Star Pés Uma vez Por que Porque no caso Esse personagem Aqui Esse personagem Precisava de evolução Aí precisava Do Tile Envolved Que no caso É o Sasuke E o Naruto Eu perdi Esse personagem 7 estrela Então O único personagem Que eu não tenho É esse Esse aqui Eu já tenho O Falcon Eclipse Eu coloquei 7 estrela Coloquei Ele 6 estrela Aqui Esse aqui Eu já vou evoluir Claro É muito fácil Evoluir Só precisa fazer As raids Para fazer o raid É muito fácil É só você entrar No grupo do Discord Eles vão Estar Te ajudando demais Tem esse aqui Também Que é o Lorax Precisa de 6 6 cubos Mas ele é muito bom O damage De 4.798 Vai para 5.350 É isso aí Não Aqui Porque aqui tem 5 Então é 50.300 É isso aí Gente Eu sou ruim De matemática Range 45 Tudo por ataque 1 Segundo por ataque 1 Então ele No caso O custo é 2.000 Mais a segunda Por ataque 7 1 O custo é 2.000 Mas ele é muito bom Para você jogar Goutlet Para você jogar Radio Venture Que é o Wade Vocês fazem muito aí Beleza? É o THL Lorax Então eles tem que estar Fazendo muito Ah leve 311 Beleza Por quê? Porque tem 4 vezes Mais XP Por evento Antigamente gente O Alstatua Defensa Ele só coloca 2 vezes mais XP Por final de semana Então sexta Sábado e domingo Beleza? E aí você vai conseguir Muitos levels Aí no TI Vai ganhar Muitos personagens Vai ganhar Muitas montarias Vai ganhar Muitas coisas A única coisa Que eu não gostei Da montaria É que você tem que Se você equipar Para atirar É difícil Gente Está vendo aqui Itens Eu já tenho 4 Star Pests 2 Não tem como fazer Pelo Trade Mas Pelo Trade Eu tenho a Bloodmon Tenho aqui A Max Roller Tem aqui A Chefs Caps O Flow Claps Mas tem muito Método De você conseguir Rapidamente Aí gente Como eu falei Pelo GS Autoclick Pelo Tiny Task Fazendo Infinite Mode Aí Fazendo as missões De Ais Ah Max Mas Só com esses personagens Eu já consigo Gente É mesmo Falando nisso Eu já vou colocar Aqui o personagem Aqui Deixa eu ver Qual é que eu vou tirar O que eu não uso muito Esse aqui É para Buff Esse aqui É para Para dar dinheiro Né Esse aqui É para É para Como é Ele segura os personagens Deixar um pouco lento Né Que é um personagem Muito incrível Tem aqui Esse aqui Eu consegui pegar dois Esse aqui É Rui Hugo Eu preciso Conseguir pegar Esse Rui Hugo Também Y Deixa eu ver aqui A X Y E aqui é o Z O Z O personagem Aqui que tem o Z É o Zoro E personagem Z Então assim que aparecem Os personagens Eu praticamente Vou estar conseguindo Para vocês Lembrando gente Façam isso Antes Da update Porque assim que acontecer Update No Star Pest Por exemplo Eu vou tirar até uma print Aqui para colocar na thumb Porque para você entender Para colocar na Aqui Por que vocês tem que fazer isso Vocês vão perder o Yamamoto Gente Vocês vão perder Esse personagem O All Might Que eu chamo de All Might E lembrando Que é a Taiki On Titan Eu coloquei Na comunidade Para vocês verem Para vocês votarem Qual é o personagem Que vai vir Qual é o anime Que vai vir Eu acho que é o Taiki On Titan Então o Ray Quincy Vocês tem que pegar Esse Ray Quincy Que é muito bom Vocês tem que pegar Onde Eu chamo O Old E o Bill Que é o Yamamoto Mas eu coloco Pelo nome do Coisa Tem outros personagens Que vocês podem estar conseguindo Então gente Se vocês quiserem mais vídeo De All Estátua Defensa Comenta aí nos comentários Com mais dicas Importante Se vocês quiserem Ajuda aí no Infinite Mode Que eu tenho aqui Os melhores decks Eu já trouxe aí Ensinando a vocês Os melhores decks aí E aí Sucessivamente Lembrando gente Para fazer Riqueza Para fazer prestígio É no mundo 1 Para você fazer também Gatlet Para pegar os melhores personagens Tem no mundo 1 Tem várias coisas no mundo 1 No mundo 2 E aí vai sucessivamente Então É isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Jogue muito Ao Estátua Defensa Antes da atualização Pegue as Orbs Eu não tenho todas as Orbs Mas eu só tenho 30 Mas aí eu vou pegar todas depois Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu E valeu